Em nome do nosso excelentíssimo prefeito, Fábio Gentil, eu também estou emocionada, porque assim, a minha vida toda foi na educação infantil, são mais de 20 anos, longa jornada de zona rural, zona urbana, e eu dizia para os colegas em entrevistas, meu discurso é mesmo, que antes nós não tínhamos, como é que eu posso dizer, esse apoio, esse apoio pedagógico, nós não tínhamos. Nós passamos a ter o governo do nosso prefeito, Fábio Gentil, um livro didático, que foi entregue aqui na pessoa, o livro didático, e agora esse kit maravilhoso, que é uma negociação, isso aí está lá, porque assim, é um material muito importante, é um apoio, é um subsídio riquíssimo para os nossos professores que aqui estão, e acredito que não vamos deixar mentir, tanto para os nossos professores, quanto para as famílias que estão com essas crianças em casa, apoiando, orientando, acredito que todos nós estamos passando por isso. Que o professor, ele está se desdobrando, né, a todo dia, ele está se reinventando, através das aulas online, que não é fácil, ir para a frente de uma câmera, ó, eu acompanho aqui as meninas, e assim, como eu já disse para elas, elas estão de parabéns, é uma equipe maravilhosa, todos os dias ali, a mãe que está avaliçando a cabeça com o senhor, através do celular, através do celular, conversando com as crianças, são chamadas de vídeos, então isso é muito importante, e a gente se emociona, porque é um momento difícil que o mundo está atravessando, porque ainda não acabou, mas graças a Deus, está melhorando, né, e hoje também é um dia muito especial, porque eu tenho acompanhado as suas entrevistas aqui, as crianças de 12 anos também estão recebendo assim, a crítica é uma hora que hoje, então esse dia aqui, é um dia assim, que vai ficar marcado, né, na cidade de Caxias, na educação de Caxias, e o kit, a caligrafia, esse caderno de atividade, ele vai proporcionar às nossas crianças o direito, o direito que eles têm, como a professora na Fregado mesmo colocou na frase, ela falou tudo, há um currículo vivo, não é isso? Então aquela frase, ela fechou tudo, eu disse que frase maravilhosa, que disse tudo o que representa esse material, né, e assim, eu queria agradecer, eu já afundi um pouquinho do protocolo, as coordenadoras da Maria, a professora Aliette, que é assim, uma pessoa maravilhosa aqui, muito salva, muito salva, muito salva, né, quando a gente chegar lá, tem uma aula de conforto, vamos fazer assim, é assim, uma experiência assim maravilhosa aqui, eu cheiro chapéu, toçando na félia, nos deixa à vontade para trabalhar, né, nos deixa à vontade para chegar e conversar com ela, isso é maravilhoso, né, isso é muito maravilhoso, então, para encerrar minhas palavras, só agradecer, né, só muita gratidão no dia de hoje, vamos trabalhar com todo carinho com esse material, vamos estudar, vamos planejar, vamos sentar junto com as famílias para que esse material, ele seja bem utilizado. E eu encerro minhas palavras, quero agradecer aqui, quebrando mais uma vez o protocolo, eu não posso deixar ele agradecer, essa equipe maravilhosa que compõe o seu Marcelo Dinho, vocês podem perceber o sorriso no olhar de cada um, que a gente não pode ver o roxinho, né, mas vocês podem perceber o sorriso no olhar de cada um, né, o pessoal do ator, o pessoal pedagógico, toda a equipe escolar, que ontem à tarde nós estávamos lá de dançando, cantando, achando e ornamentando a escola, isso é maravilhoso, isso é gratificante. Muito obrigada a todos. Obrigada professora. Falando a equipe, quem está aqui presente também é toda a equipe da CIMET. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. E todos participando aqui dessa carta.